Fala galera, antes de começar o episódio de hoje é hora de falar dos nossos patrocinadores que apoiam a cultura nordestina e que estão na temporada 2024 com a gente. Você sabia que o Grand Marquise agora é patrocinador dos nordestinos pelo mundo? E aqui você tem as melhores possibilidades de hospedagem de Fortaleza pra você e pra sua família. Aqui no piso N do Grand Marquise você encontra o Mangostim, o primeiro restaurante de comida asiática do Ceará. O Mangostim abre pro jantar de segunda a sábado e toda sexta-feira tem um festival de sushi maravilhoso. E é aberto ao público, viu? E é claro que eu tô no rooftop mais incrível de Fortaleza, o rooftop do Grand Marquise. Ele foi todo reformado e recentemente inaugurado. E esse rooftop maravilhoso do Grand Marquise abre ao público todo dia às 17 horas. E só entre nós aqui tem um happy hour com o pôr do sol que só você vindo pra entender. De quinta a sábado, das 17h30 às 19h30, tem DJ e menu promocional. Faz a sua reserva, vem pra cá porque isso aqui é lindo demais, por favor. E o maior shopping de Fortaleza, o Iguatemi Bosque, com mais de 450 lojas, é patrocinador dos nordestinos pelo mundo. E não é só isso, o Iguatemi Hall também é parceiro do nosso podcast. E eu como embaixador tenho o compromisso de trazer entretenimento pra vocês. E esse é só o começo da minha relação com esse mundo gigantesco do Iguatemi e do Iguatemi Hall. É o que eu posso contar agora, mas em breve tem mais novidade. Mas por hora é isso, obrigado por patrocinar e cuidar da gente, Iguatemi. Tamo junto. O Mercadinho São Luís é aquele mercadinho que todo mundo que mora em Fortaleza conhece. É o mercadinho que você encontra produtos que não tem em nenhum outro lugar. E o maior diferencial do Mercadinho São Luís é realmente a curadoria de produtos que você encontra. E é muito importante deixar claro que o Mercadinho São Luís está mais um ano com os nordestinos pelo mundo. E eu não poderia ser mais grato do que ter uma empresa como essa patrocinando o meu podcast e a nossa missão. Inclusive, já estou aqui comprando os produtos para os nossos entrevistados. Mercadinho, tamo junto, viu? Que tal ampliar suas oportunidades de trabalho e chegar ainda mais longe? Com uma pós-graduação de qualidade e sem custos na matrícula, isso é totalmente possível. A pós-graduação Unifor está com cursos abertos e inéditos nas áreas de saúde, direito, tecnologia e gestão. Ó, e eu vou dizer de novo, com matrícula zero. Aproveite essa oportunidade única de aprofundar os seus conhecimentos e ampliar a sua carreira. E direto aqui do campus mais bonito do Brasil, pós-unifor, muito obrigado por apoiar a cultura nordestina. A Cicrede Ceará é uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Inclusive, eu sou associado da Cicrede Ceará. O que eu vou pedir para você é o seguinte, você já vai apontar para o QR Code que está aqui, vai virar associado, vai ver quais são as possibilidades de cartão que você tem e quais vantagens você pode ter aqui na Cicrede Ceará. Porque aqui na Cicrede, todo mundo vai cuidar muito bem de você, como cuida de mim. E quem também está patrocinando o podcast Os Nordestinos Pelo Mundo é a Brisanet. A Brisanet é uma empresa genuinamente nordestina e apoia a cultura do Nordeste. Então se eu fosse você, eu cuidava de contratar logo a Brisanet para você ter a internet que você merece. Brisanet, muito obrigado por confiar nos Nordestinos Pelo Mundo e vamos nessa. Você sabe quem está patrocinando também os Nordestinos Pelo Mundo? O Bora Mercado. Hoje eu estou aqui no Bora Mercado do Porto das Dunas, mas também tem o Bora Mercado lá do Cambeba que eu acho que vocês já devem conhecer. O Bora Mercado é uma praça de alimentação com autoatendimento, espaço kids, estacionamento gratuito e ainda por cima tem uma programação cultural e musical muito massa. Você pode pedir pizza, burger, carne, açaí, tudo que uma boa praça de alimentação precisa ter. Onde tem Bora Mercado tem gastronomia e tem diversão, seja aqui no Porto das Dunas ou lá no Cambeba. Bora Mercado, tamo junto e muito obrigado por patrocinar a cultura nordestina. E você sabe quem está patrocinando os Nordestinos Pelo Mundo? A Corissia tem mais de 30 anos no mercado, vende por ano mais de 24 mil bolsas, isso sem contar sapatos e acessórios, e está presente nas principais cidades do Nordeste e está em expansão. Então você tem dois caminhos, via até a loja da Corissia ou se tornar um franqueado da Corissia entrando no site SejaCorissia.com.br Tamo junto, Corissia! A Acau Home Center agora é patrocinadora dos nordestinos Pelo Mundo. A Acau completa 70 anos de existência no mercado e acaba de inaugurar a sua primeira loja no formato franquia em Sobral. Então já fica ligado para conteúdos especiais, promoções exclusivas, que eu vou apresentar para vocês ao longo dos programas. É hora de você tornar a sua casa ainda mais especial com quem entende do assunto, que é a Acau Home Center. Você sabia que a Skyler Lifewear é a maior loja de roupa masculina do Norte e Nordeste e que agora é patrocinadora dos nordestinos Pelo Mundo? E aqui na Skyler você encontra tudo que um homem moderno precisa para estar bem vestido em qualquer ocasião. Aqui na Skyler você tem linhas que vão desde o casual, que são perfeitas para o dia a dia, até o ambiente mais corporativo, como blazers, camisas, que exalam profissionalismo e bom gosto. E para você não dizer que eu não sou seu amigo, você vai apontar para esse QR Code que você está vendo agora na tela. Vai usar aquele cupom que você já conhece, aquele cupom bom, Nordestinos 10, e ele funciona só para a primeira compra e é pelo site. Faça o seu cupom valer e eu quero agradecer a Skyler que está apoiando aqui os nordestinos Pelo Mundo, me vestindo, me deixando bonito para o programa e obviamente patrocinando a cultura aqui do Ceará, Fortaleza e do Nordeste. Tamo junto. E é isso meus amigos, estamos começando mais um Os Nordestinos Pelo Mundo, direto de Fortal City. Como eu sempre digo, as pessoas têm dúvida de onde a gente grava, a gente grava de Fortaleza, Ceará, terra maravilhosa, linda, que eu amo e idolatro. Beleza? Eu queria agradecer os patrocinadores maravilhosos que fazem esse podcast acontecer, que vocês viram no bloco de abertura. Se vocês puderem ir lá, dar uma moral, dar amor, diga que conheceu a marca através do nosso podcast. Eu vou ser muito, muito grato. Beleza? Eu não quero perder tempo, porque hoje eu estou conversando com uma pessoa que eu conheço há muito, muito tempo. A gente tem história junto, que volta mais de 10 anos para trás. Muito mais de 10 anos para trás, eu acho. 10 anos. 10 anos cravado? 10 anos. 10 anos para trás e, enfim, vou dividir isso com vocês. É uma pessoa incrível, que tem uma missão muito maravilhosa. E vocês sabem que também é uma missão do nosso projeto, do nosso podcast. Mas vocês vão descobrir isso ao longo da nossa conversa. Hoje eu estou com ela, Naira Oliveira. Como é que você está, mulher? Estou meio nervosa, mas sei que vai dar tudo certo. Não, mas vamos junto, pô. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, não. Vou pedir só para você falar na frente do Mickey aqui. Oi, oi. Para a galera do Spotify ouvir a sua voz bem no ouvido. Você pode fazer uma ASMR para eles que estão te ouvindo agora. Viu? Você que está aí no Troninho, na manhã, você que está na academia. Opa! Né, todo mundo que está aí. Mas, ó, Naira, seja bem-vindo aos Nordestinos Pelo Mundo. Valeu. Admiro muito o seu projeto. Admiro muito todas as camadas que ele se propõe a alcançar. E admiro muito que você leva essa bandeira do Nordeste por aí afora. E você faz parte de uma das bandeiras também que a gente leva. Diversidade, inclusão, um mundo melhor, onde o amor é a base de tudo. Aqui no Nordestinos Pelo Mundo é isso. Por isso que você está aqui. Porque você faz parte desse ecossistema que a gente tenta propagar dentro da nossa bolha e começar a furar outras bolhas para o Nordestinos Pelo Mundo espalhar amor. Você vai ajudar a gente a fazer isso hoje. Pois, bora. Bora? Seguinte. Vou ler a tua bio, mais ou menos, tá? Eu botei aqui. Você é Naira Oliveira. Você é do perfil Mar Vivências. Você é uma celebrante de casamentos que conecta pessoas com a força de seus encontros, de seus afetos e de seu cotidiano. Isso está na sua bio. Yes. Está bem vendido isso aqui. É isso mesmo, não é? É bem isso aí. Como que você, Naira, se vê? Porque eu fiz uma pequena apresentação. Mas quem é Naira? Ai, Naira, tanta coisa. Mas dentro desse aspecto de ser celebrante, eu acho que essas três palavras me resumem bem. Condutora, afetos, cotidianos e encontros. Eu acho que a gente, quanto sociedade, a gente está meio, não sei se pela influência, a gente está sempre procurando aquela história de amor que as pessoas se encontraram em Paris e tudo é muito perfeito. E, a partir do momento que eu me coloco nesse lugar de conduzir as pessoas à força do que elas têm ali no cotidiano, ali numa terça-feira de manhã, eu sinto que isso é bem revolucionário e bem necessário. Então, para mim, essa bio, eu já pensei em mudar e não mudo porque... Porque é isso. Essas palavras-chave, elas carregam muito a mensagem. Te definem, não é? Sim. Mas, gente, eu preciso contextualizar onde que eu conheci a Naira. Certo? Tem isso, volta para 10 anos. Eu tinha uma produtora com os meus parceiros, que até hoje são pessoas queridas, que eu queria ver mais do que eu vejo, que é o Daniel Shoa e o Davi Cadeira. Nós tínhamos uma produtora chamada Oh Yeah Filmes, né? E cada um está no seu caminho agora, mas eu adoro aqueles meninos e a gente fez junto o seu primeiro... O seu primeiro casamento, não. O seu casamento foi o nosso primeiro trabalho. Sim. Você apostou na gente. Foi com o adiantamento do seu casamento que a gente fez a nossa logo. Foi. Maravilhosa. Que a gente fez com a Miligrama, na época. Hoje não dá, Mar. A Miligrama é 300 mil reais uma marca. Merecido, viu? Demais, porque os caras são foda. Sim. Mas a gente fez a nossa primeira marca com o adiantamento do seu casamento. E eu lembro que a gente estava no mundo do casamento e filmou você lá no Cumbuco. Foi uma cerimônia superbonita. Você ainda assiste a essa cerimônia? Ainda tem guardado, bonitinho? Todo ano, Léo, eu tenho um ritual com os meus filhos, né? As pessoas não param para pensar a importância de um vídeo de casamento com o atravessado o tempo. E o vídeo, o trailer, é o nosso ritual para que eles assistam o que aconteceu. Como que o pai e a mãe deles se juntaram e ritualizaram essa vontade de permanecer juntos. Então, a gente assiste e é incrível, porque muita coisa aconteceu no dia. Você lembra que foi até levemente caótico. Foi um casamento muito fora da culpa. Eu fiquei com você no dia. Eu fiz você. Eu fiquei te acompanhando. Isso. Então, você lembra que foi tudo muito caótico. Mas revisitar através do vídeo e até pela curadoria do que vocês escolheram pegar ali é muito bonito. Porque é justamente, nossa, eu amo isso. Eu amo isso. Esse ano eu fiquei, eu amo a forma como você olha. E eu amo a forma como você abraça aqui. Então, assim, a gente rotineiramente assiste. Que massa. É muito doido isso, porque às vezes quando você está no meio do trabalho, tudo bem que ele foi o nosso primeiro, né? Então, a gente estava dando sangue. Estava. Não é que a gente não sabia filmar. A gente trabalhava com publicidade, fazia as coisas, mas foi o primeiro, vamos entrar no mercado de casamento. Então, a gente deu gás. A gente, cara, vamos tentar fazer o melhor possível. Porque vai ser... Vocês tinham uma visão. Lembra? A gente tinha uma ideia. Tinha. Vocês tinham uma visão muito clara de trazer uma narrativa. Isso. História. Cinematográfica para aquilo ali. E era o nosso... Porra, cara. A gente tem que usar esse casamento. Vamos aproveitar. Está na praia. Tem uma pousada. Então, dá para a gente fazer um negócio bonito. Eu lembro que a gente fez um teaserzinho. Foi. Era você andando e chegava no cachorrinho, não era? Era, era. Era como se fosse o pre-wedding. Era o pre-wedding. Era o save the date. Save the date. A gente, porra... Eu lembro que foi muito legal aquele casamento. Foi muito importante para a gente. Hoje, eu acho que ninguém mais está no mercado de casamento. Mas a gente ficou uns bons quatro, cinco anos trabalhando com isso. Sim. E começou com você, né? Foi. Então, o mundo girou. Eu jamais imaginei que você fosse entrar no mercado de casamento também. Talvez nem você, né? Nem eu. Mas ali, o meu casamento foi o meu pontapé inicial para perceber a necessidade e a inexistência de um celebrante, da forma como eu queria, aqui no Ceará. Da forma como você faz o que a gente vai falar aqui, né? Beleza. Eu tive que escrever. Eu tive que escrever porque eu não quero faltar com a informação. A gente preza por informações bem dadas aqui, né? Você se lembra de casamentos laicos há dez anos. É importante a gente dizer isso. Sim. E dentro das suas celebrações, dos seus casamentos, dentro da forma como você performa eles, como você faz, você não vê pela força da lei e nem do divino, no caso. Você costuma focar na trajetória das duas pessoas, da história percorrida por eles. E eu queria que você falasse mais disso. Que você especificasse esse seu olhar que foge um pouco desse lance do... sempre do divino, do espiritual, e sim do que se vive aqui, agora, a experiência das duas pessoas, que para mim também é divino, né? Também existe uma divindade incrível disso. Nisso, né? Total. Então, quando a gente fala de um celebrante de casamento, de um casamento, de uma cerimônia, via de regra, o imaginário das pessoas vai para duas coisas. Ou é o juiz, ou é a autoridade religiosa que vai dar uma bênção. Padre, pastor... As pessoas entendem que o celebrante é essa pessoa que vai validar e vai chancelar a relação de duas pessoas dentro dessas duas premissas. Ou é reconhecendo perante o Estado, ou é reconhecendo perante a autoridade divina. Só que o meu trabalho, ele não tem esse respaldo legal, isso fica muito claro, e também ele não está atrelado a nenhuma religião. Então, o que sobra? Só sobra duas coisas que eu acho que são, assim, bem imensas, que é a escolha das pessoas em estarem ali e a história que elas viveram para chegar nesse lugar de dizer, cara, é com você que eu quero atravessar a vida. E como só sobra, só, né, aqui, aspas, só sobra essas duas coisas, elas são tudo que eu tenho. Entendi. Só que a história das pessoas, Léo, é uma, é um portal, cara, é uma coisa com tantas variáveis e tantas reviravoltas e tantas oportunidades, tantos movimentos que, por si só, já é, assim, já é muito. Então, tudo que vai se desdobrar da cerimônia de casamento, que tem carinha de cerimônia de casamento, vale dizer, ela tem a entrada das alianças, ela tem voltas. Os rituais ali, né? Ela tem esses movimentos que são mais tradicionais, mas o que muda? Muda, primeiro, o sentido que é dado para cada uma dessas coisas e muda muito a forma como elas acontecem. Porque, dependendo do que um casal viveu ali na trajetória deles, a forma como as alianças vão entrar vai mudar, vai ser diferente para honrar o movimento. Eu já tive casais, por exemplo, que se casaram, ficaram noivos, tiveram essa decisão de não, é junto, a gente vai passar pela vida juntos, com, por exemplo, uma coisinha de pão, aquele negocinho que amarra o pão. Então, às vezes, pegar algo desse tipo e trazer para dentro da cerimônia, não só para honrar essa história que eles viveram, mas para conduzir eles mesmo para esse lugar afetivo que é de muita potência, é esse tipo de coisa que faz o meu trabalho dar sentido e que traz força para ele. Então, assim, o celebrante, como eu, social, ele não veio para tapar um buraco, ele veio para criar um movimento que é totalmente diferente. Perfeito, lindo, lindo. E você hoje, muitas das suas celebrações, ela é com a comunidade LGBT+, né, LGBTQIAPN+, e você está bem focada nisso também, bem nichada nisso, mas eu queria falar da importância disso, eu queria que você falasse da importância disso, porque a comunidade LGBT+, de uma forma geral, é colocada à margem das religiões, é tratada com muito preconceito, é tratada com muito, colocada à margem mesmo, marginalizados, assim. E isso é uma coisa horrível. Obviamente, não é geral, não são todas as igrejas, mas de uma forma mais aberta, assim, é. Tem esse preconceito, tem isso tudo. Eu queria que você falasse da importância do seu trabalho, de justamente celebrar os casamentos também da comunidade LGBT, com muito orgulho, com muito amor, focando na história dessas pessoas e que existe divindade na história dessas pessoas. Total. Quando a gente fala do público LGBT, as coisas se invertem um pouco, Léo, porque o que seria incrível? Seria incrível que essas pessoas pudessem bater em qualquer igreja e dizer, eu quero casar, e isso não ser nenhuma questão. Assim, há pouquíssimo tempo, acho que 14, 15 anos, essas pessoas conseguem fazer isso com a lei. Perceba, é muito recente. Mas, para essas pessoas, o ideal seria que o celebrante fosse, assim, mais uma opção. É claro que, como a existência dessas pessoas já é algo que é meio colocado à margem da sociedade, casar o fato de que elas estão ali celebrando e formalizando isso é mais ainda. Total. E o que eu acho que é bem revolucionário de abraçar essas histórias e colocá-las num holofote? Eu acho que nada é mais revolucionário do que você mostrar a beleza que essas pessoas têm. E, assim, não dá para comparar trajetórias, enfim, mas, quando a gente fala de um casal LGBT, essas pessoas nunca chegam nesse lugar do casamento de uma forma automática. Então, quando você pergunta para elas, ah, mas por que você escolheu fulano? Porque estava na hora, não é? Essa é uma resposta que a gente tem de alguns casais héteros, por exemplo, que a gente jamais houve de um casal LGBT. essas pessoas chegam para casar muito apropriadas dos seus motivos, do seu amor, do seu afeto, de tudo que elas tiveram que reafirmar, às vezes, para os pais, para a família, no emprego. Elas pagam o preço e elas estão muito apropriadas desse preço. Então, esses casais, quando eles chegam para mim, é muito potente, porque, assim, é quase a fome com a vontade de comer, sabe? O que elas vivem é tão violento e, às vezes, é tão doloroso que, quando você chega para fazer um movimento contrário, para dizer, não, vamos... É um abraço. É um abraço e é uma cura. Ver duas pessoas ali no altar apropriadas da própria história e da própria escolha, no sentido de que estamos aqui, é curativo também. Então, a partir do momento que isso é abraçado, essa história é contada, existe uma beleza imensa e tem movimentos que são muito particulares da comunidade LGBT. Então, às vezes, tem momentos em que a gente traz as crianças que aquelas pessoas foram e, às vezes, elas gravam mensagens para essas crianças, porque, perceba, é uma coisa que vem lá, sabe? Às vezes, vem de muito cedo. Então, são feridas que são causadas ali cedo e que são curadas ali em camadas, às vezes, no momento em que elas realmente escolhem alguém. Olha, eu vou te dizer o papel disso aí que você faz, celebrar histórias. Eu sou um cara que chora pouco. Assim, eu sou um cara que chora pouco. Não é porque eu não sou emocionado. Pelo contrário, eu sou emocionado para um cacete, certo? Mas, depois que a minha mãe se foi, se mudou. Se foi, não, se mudou para outro plano. Eu já chorei nesse programa algumas vezes. Isso é em público. Porque, por mais que esteja que eu, você e mais duas pessoas da minha equipe, a Pri e o Oscar, centenas de milhares de pessoas estão assistindo isso. Então, qualquer emoção que eu tenho aqui, eu tenho para milhares de pessoas. Mas eu lembro do meu casamento, especificamente, que eu chorei horrores naquela cerimônia. Porque, assim, corrobora com tudo que você falou. A cerimônia em si era um momento em que você celebra a sua vida com a sua esposa ali. E, obviamente, cada um, homem com homem, mulher com mulher, seja qual for a escolha, você celebra com o seu parceiro. É isso que eu quero dizer. Você está celebrando com o seu parceiro. Eu estava celebrando com a minha esposa. E foi um dia que eu vi meu pai e minha mãe sentados um do lado do outro. Anos que eu não via isso acontecer. E todo mundo se tratando bem, os dois juntos. Eu vi minha família que eu não via. Eu vi amigos que eu não via há 10 anos? 15 anos. Eu lembro quando eu subi naquele altar e a celebrante começou a falar um pouco. Não era na tua onda de contar a história. Era só uma celebração. Mas eu lembro que é o momento de celebrar. E eu estava olhando. Aí começou a bater, macho. Aí a Debbie entrou com uma música que eu fiz para ela entrar. Com a Sul-Americana. Que era a minha banda. Ainda está aí. Podem acompanhar. E eu lembro que quando ela entrou. E eu vi meu pai, minha mãe, meus amigos, sei lá o quê. Eu não aguentei. Eu baixei a cabeça. Botei as duas mãos na cara. E fiquei chorando, velho. Foi um negócio que me pegou na emoção muito grande. E eu falei. Cara, toda a dor de cabeça que foi para casar. Porque é uma dor de cabeça, né? Assim, no sentido de juntar dinheiro. Fecha buffet. Aí quem é que vai fazer? Tem que ser tudo perfeito. A pessoa que está olhando lá. Eu falei. Valeu a pena. Por isso que eu estou vendo aqui agora. No altar. Aquela imagem está como se fosse uma foto cravada na minha cabeça, entendeu? E eu fico pensando o seu trabalho com pessoas que são colocadas à margem do divino. Olha só o que eu falei aqui agora. A margem do divino. Quando as pessoas da igreja ou de qualquer religião dizem. Vocês não podem. Vocês não fazem parte disso daqui. O que é uma atrocidade emocional. Total. E quando você abraça essas pessoas e faz uma cerimônia. E que ali todo mundo está junto do divino sim. Todo mundo cola com o divino. Não existe isso. Não existe um melhor do que o outro. O que existe é o amor. Eu acho o seu trabalho extremamente necessário. Porque eu tirei da minha emoção. O que eu senti da minha emoção. Eu fico imaginando o que a galera da comunidade LGBT+. Sente quando você dá esse abraço e fala. Quer saber? Foda-se todo esse julgamento. Foda-se essa galera daí. Vocês estão aqui. Está com a gente. Está tudo certo. O que vocês estão vivendo é divino sim. Sacou? Isso aqui é só ignorância dos humanos. Isso aqui é só ignorância dos homens. Total. Então, assim, porque eu tenho certeza que Jesus, se a gente for levar para a religião, Jesus abraça todo mundo. Jesus é amor. O Jesus que eu sigo é de amor. Então, isso aqui é só o humano querendo ditar o que é e o que não é. Então, parabéns pelo seu trabalho. Você queria dizer isso? Não, com certeza. As ideias da igreja, de uma forma geral, colocam, sim, essa comunidade à margem, com certeza. E acho que o que é mais difícil para elas não é exatamente o discurso religioso que é contra, mas como que esse discurso repercute no pai, na mãe, na família. No olhar de quem está ali em volta. E no olhar, ali o que mais machuca são essas pessoas mais próximas, com certeza. Perceba, se a gente fala de pai e de mãe, a gente está falando do amor que, teoricamente, é incondicional. Então, a partir do momento que existe uma dificuldade nessa incondicionalidade dos próprios pais, isso é muito chocante, isso é muito doloroso. Então, o meu trabalho, por que para essas pessoas ele vai, às vezes, lá na infância, buscar movimentos que precisam ser ressignificados, que precisam ser curados por isso? Porque não é pouca coisa a sua existência ser colocada em xeque desde muito novo. Estar ali medindo cada movimento do que faz, ela está vivendo isso há muito tempo. Já sofrendo isso sempre. Há muito tempo. Então, quando ela chega em um altar, já adulta, já mais fortalecida, já mais apropriada disso tudo, às vezes é muito revolucionário abraçar tudo isso que ela viveu e celebrar o que há de ser celebrado nessa história, porque nem tudo há de ser celebrado. Essa violência, com certeza, não há. Mas, a partir do momento que a gente coloca luz nisso, abraça e diz, aqui tem um amor que, porra, que tem força, que tem lastro, que tem, sabe, que tem força. Isso não dá para comparar muito. Claro que alguns outros casais héteros vivem isso também, obviamente, mas eu sinto que chegar nesse nível... Não é igual. ...de necessidade, de realmente precisar ritualizar, eu acho que nada se compara com os casais da comunidade LGBT. Você falou uma coisa muito interessante aí, do tipo, às vezes, o que incomoda mesmo é o pai, a mãe, de repente, não estar com o filho, né? Sim. Tipo, não aceitar. Eu já entrevistei aqui o Ari Areia, por exemplo. Você viu essa entrevista? Depois, se você não viu, bota aqui no card, gente, Ari Areia, que tem uma casa. O Ari Areia, eu amo o trabalho desse cara. Ele é realmente genial, encontrei com ele no Rio, fui na peça dele, é lindo. E o trabalho dele faz isso. Quando você se abre para a sua família, e a sua família não te aceita e te tira de casa. Outra casa coletiva. E ele tem uma casa para receber pessoas que não foram aceitando de casa. A pergunta que eu quero fazer para você é, quando você está em uma cerimônia, já houve momentos em que, na cerimônia da comunidade LGBT, tinha um pai ou uma mãe que não estava aceitando, mas que estava lá, obrigado? Já houve essa situação? Já houve essa situação. Os pais não estavam exatamente obrigados, mas os pais estavam ali, dentro dessa incoerência maravilhosa que é ter filhos, divididos entre um monte de coisa, mas a vontade de estar presente para aquele filho venceu. O que é bonito. E, por mais que seja visivelmente doloroso, ou até aparentemente, é bem conflituoso, a gente consegue perceber, dá para ver também uma beleza nessa escolha de estar lá e de apoiar o filho com a presença física. De estar buscando um entendimento. De estar nessa tentativa. Percebe? Então, já aconteceu um monte de coisa maravilhosa quando a gente fala dos casais LGBT. já tivemos também pessoas que, por exemplo, o irmão de uma das noivas era totalmente contra, e essa pessoa ressignificou e foi a escolhida para entrar com o presente que era para elas. Caraca. Um monte de coisa acontece para esses casais. E acho que a beleza do celebrante é pegar tudo isso pela mão, tudo que tem verdade, tudo que tem sentido, e tudo que pode ir ali para o altar. nem tudo dá para a gente fazer, obviamente, mas de pegar tudo isso pela mão e transformar e ajudar nessa ressignificação. Porque, a partir do momento que essa pessoa entra ali com o presente daquelas pessoas, um monte de coisa acontece no inconsciente, e a forma como elas olham para esse passado, que foi duro, que foi conflituoso, e que gerou feridas, isso muda também. Então, você percebe como pode ser revolucionário o que um celebrante faz para essas pessoas a partir do momento que ela honra o que elas viveram, não com o discurso idealizado, não dizendo que tem que perdoar, porque eu perdão... Não. Com a verdade. Mas com a verdade. Com a verdade que está ali muito... dentro de escolhas que são muito respeitosas, mas... Você acredita que... O que você estava contando aqui, não, já houve momentos em que, sei lá, dois homens ou duas mulheres estavam se casando e os pais estavam ali, ainda não aceitavam aquela situação, mas estavam ali pelo filho, tentando entender, tentando começar... Cara, eu não entendo isso, mas eu estou aqui porque é meu filho. Você falou que já aconteceu isso, né? E que vê beleza no fato do pai estar tentando, né? Porque, às vezes, o pai vem de uma criação completamente diferente, ele está se desconstruindo, né? Total. Mas você acredita que o teu discurso, discurso, entre aspas, que o teu texto, né? Porque, na verdade, você faz um storytelling da vida real da pessoa. Você previamente recebe as pessoas e a tua celebração passa pelo início, meio, até a celebração. Sim. Então você faz uma ode mesmo à história das pessoas. Isso. Vamos lá. O que importa aqui é contar pelo que cada um de vocês dois passaram até se unir. Você acha que essa decisão de fazer dessa forma muda olhares na hora que você está ali? Que, quando você está numa festa daquela, com certeza, existem os amigos, a bolha de segurança daquelas pessoas, daquele casal de JBT+. Sim. Mas existem também os que ficam apontando, os que ainda... Aquela coisa que está fora da bolha. Você acha que a forma como você faz acaba transformando essas pessoas também, através da história? Cara, tem um ditado que diz que a gente consegue acessar... A luz consegue passar pela rachadura. E eu acho que, quando a gente fala de algo dessa magnitude, eu acho que, inevitavelmente, essa proximidade vai ser necessária para que essas pessoas tenham acesso ao que é belo. Porque, via de regra, quando um pai, uma mãe, um familiar vem com essa homofobia, é porque tudo que elas ouviram sobre aquilo é que aquilo era errado, que aquilo era isso, que aquilo era aquilo. E, a partir do momento que elas estão ali corajosamente para testemunhar o que é aquilo, afinal, com os próprios olhos, para ter acesso àquilo, sem ser com o que os outros falam, mas com o que elas conseguem observar, eu acho que isso pode ser muito rico, pode ser muito... Essa troca pode ser muito produtiva. Não no sentido que essa pessoa vai sair da cerimônia LGBT, massa. Não, mas eu acho que pequenas coisas acontecem, pequenos começos acontecem. Eu acredito muito nos pequenos começos. Massa. E, a partir do momento que aquela história é contada e, às vezes, até essa homofobia enfrentada por esses noivos, noivas, isso vem para o texto de alguma forma. Claro. De uma forma muito entrelinha, de uma forma muito poética, mas isso consegue ser reconhecido por quem fez e por quem viveu. e eu acho que, às vezes, ver isso, ser testemunha dessa história, sendo contada dessa forma, eu acho que, às vezes, é muito transformador. Sim. Por mais que seja algo pequeno, mas eu acho que grandes coisas acontecem nesses pequenos começos que eu falei. Então, ao mesmo tempo que eu digo para os noivos, se protejam, escolham a dedo. A energia de uma cerimônia de casamento, como você mesmo testemunhou, ela é imensa. Essa indústria não movimenta bilhões por ano à toa. À toa. O que acontece ali não é meramente uma festa. Existe uma energia que tem ali de juntar as pessoas que você mais ama com a mesma intenção. Então, eu estou sempre falando para esses casais, para todos, mas para esses com muito mais cuidado. Se protejam, protejam essa energia. Saibam quem vocês vão chamar. Porque, às vezes, Léo, infelizmente é mais seguro para os noivos não ter esse pai, não ter essa mãe ali. Entende? Para o momento ser sem... Para o momento ser bom. Ser sem esse julgamento, sem essa preocupação, para esse momento ser realmente sem ressalvas. Essas pessoas também merecem viver isso sem ressalvas. Mas, ao mesmo tempo que eu digo se proteja, escolha com cuidado, escolha com quem você vai olhar na cara enquanto você está caminhando para casar, ao mesmo tempo, quando essas escolhas, às vezes, ultrapassam um pouco esse filtro, e existe, sim, aquele irmão que tem mais dificuldade, existe aquele marido da tia que falou isso, isso e aquilo. Às vezes, é muito bonito. Porque, de novo, é pela rachadura que a luz entra, não é por outro canto. Então, como que essas pessoas vão ter acesso a esse conceito de amor se elas só estão tendo, se elas só estão expostas a um ódio que outras pessoas e outras comunidades expõem. Então, é uma decisão difícil, que não tem certo e errado. Os que querem convidar, eu entendo dessa forma. Os que querem se proteger, está tudo certo. Mas é inevitável. Quando há a mescla, quando as bolhas se furam, pequenos começos, coisas incríveis. E eu acho que deve rolar o oposto também. Tipo, não, eu vou trazer sim. Quando a pessoa está mais empoderada, mais segura, né? Porque, às vezes, a pessoa está mais frágil, às vezes, a pessoa está mais segura. Não, eu vou trazer sim. Vai ver sim. Vai aceitar. Eu já vi isso também, entendeu? Tipo, do oposto, né? Eu tenho alguns amigos casais da comunidade LGBT. Não vou citar os nomes, mas eles já falaram, assim, no lance de Léo. O ato de eu casar e fazer uma festa é um ato de coragem. Porque eu tive que passar por muita coisa e, quer saber, agora que eu consegui passar por isso, eu vou espalhar o meu amor e mostrar para todo mundo. Então, eu já vi isso. Tipo, vou fazer a minha festa, mas é um ato de coragem. Eu sei que vai ter julgamento, eu sei que vai ter isso, que vai ter aquilo, olhares e pessoas. Até dentro dos fornecedores, né? Isso. Mas eu mereço celebrar o meu casamento. Total. Existe esse olhar dentro dos fornecedores? Porra! Muito. De, tipo, não faço casamento LGBT. Não faço casamento LGBT. Tem isso? Tem. Ao qual... Caraca, que foda. Eu tenho uma opinião também que não é muito, assim, é controversa, né? Não é popular. Mas a gente teve, por exemplo, o caso de um perfil que falou isso, não vou fazer, não... A pessoa falou, na verdade, assim, a minha ética, o meu senso de ética não permite que eu pegue um casal homossexual. Eu adorei o termo ética. Deveria ser o meu preconceito, o meu... Não permite fazer um casamento. É bem difícil, né? Ética é foda. É bem difícil realmente ouvir, enquanto um ser humano, uma recusa violenta desse nível. Até porque essa pessoa, quando ela vai fechar com um casal hétero, ela não pergunta deixa eu ver se o meu senso de ética permite que você seja meu cliente. Você só nega imposto de renda? Você traiu seu marido de alguma vez? Você já bateu na sua esposa? Pois é, entende. Então, assim, é bem controverso, né? Mas dentro do mercado existem todos os tipos de fornecedores. Tem aqueles que façam casamento LGBT e por trás ridiculariza. E eu sei porque eu já vi uma pessoa fazendo isso na minha frente. Existe a pessoa que muito educadamente fala que não tem uma data, que eu acho que é a melhor política a se fazer. Acho que nem todo fornecedor é obrigado a fazer todo tipo de evento. Eu definitivamente não aceito todo tipo de evento. Não é toda pessoa que ressoa com a minha forma de ver a vida. Entendo minimamente essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, como uma amiga celebrante falou, e ela é lésbica, e ela falou, olha, se você não quer fazer esse evento porque são duas pessoas do mesmo sexo, minta. Vá você para dentro do armário. Fique lá. Você. Boa. Para a gente, não. A gente não merece essa violência. A gente não merece essa... E perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Perfeito. Com esse tipo de coisa. Mas o mercado para essas pessoas é altamente violento também. Elas ainda não têm uma representatividade financeira relevante o suficiente que faça com que essas pessoas acordem para a vida. No sentido de que, a partir do momento que casais LGBTs, por exemplo, forem metade do mercado, com certeza as coisas vão começar a mudar. Ou a partir do momento que os próprios casais héteros perceberem que isso deve ser um filtro de contratação, aí as coisas também... Aí eles vão querer a fatia da grana. Podem começar a mudar. Entende? Porque se eu sou noiva, vou casar com um homem, e lá no feed do meu fotógrafo bombado não tem uma foto de casal LGBT, isso me dá um recado muito claro sobre o conceito desse fotógrafo de diversidade dentro do mercado. Claro. Ele está se posicionando. Ele está se posicionando, com certeza. E eu, enquanto cliente hétero, mas ainda assim, dentro, de um ativismo em prol, às vezes, do meu irmão, às vezes, do meu melhor amigo, às vezes, do meu... Sabe? Consigo também ter essa relevância e dizer, eu não vi nenhuma diversidade aqui no seu perfil. Você não faz casamentos LGBTs? Não. Está bom, muito bom. Obrigada. Sim. Próximo. Next. A gente tem esse poder de fazer isso. Só que, realmente, os casais héteros precisam entender que está meio que na mão deles esse poder de decisão, esse poder de influenciar para que essas pessoas acordem para a vida. Interessante. Porque, não tenho dúvida, talvez, não nessa geração, mas geração Z, eu tenho certeza que ser homofóbico vai ser comercialmente inviável para um fornecedor de casamento. Então, assim, a meta é essa. É para a próxima geração, não é? É. Queria muito que fosse essa. Já existe um movimento... Mas só vai ser assim porque essa está lutando também, pô. Não, com certeza. Está todo mundo lutando. Tem que ter gente de frente, em todo lado. E a diversidade é fundamental, cara. Você que tem qualquer coisa pública, serviço, a diversidade é fundamental. Diz quem você é. A diversidade é linda. E, na verdade, diz quem você é. Se eu tenho um programa que não tem diversidade, eu estou dizendo quem eu sou. Total. É que eu não quero diversidade. Total. Não quero, não vai vir, porque eu não quero. Total. Entendeu? Ninguém é obrigado a nada. mas é tão mais bonito, é tão mais... O mundo é tão mais belo, diverso, do que dentro de latas enlatadas por... há milhares de anos atrás. Não, com certeza. Isso que é o mais doido. São latas enlatadas há milhares de anos atrás. É, mas o mercado de casamentos, ele é bem padrão. Não só no que diz respeito à orientação sexual, mas à cor, à corpo. Ixi, ainda vai para outros caminhos. Então, ainda é um mercado branco, ainda é um mercado magro, ainda é um mercado, enfim, hétero-normativo. Hétero-normativo. Da sociedade brasileira. Ainda é um mercado católico, entende-se? Então, para você chegar dentro de uma proposta que é diferente, é laico. É só LGBT. Tem, por exemplo, fornecedores em São Paulo que só atendem casais negros. Existe esse nicho. Isso é muito difícil, percebe? Porque, enfim, para que essas pessoas sejam comercialmente viáveis, tem que ter essa relevância dos casais. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode exigir que esse público tenha tanta representatividade, porque, para eles, casar é muito recente. É permitido por lei há 14 anos, 15 anos. Olha o tamanho disso quando a gente fala de relevância histórica, percebe? E, volta e meia, tem gente querendo tirar esses direitos novamente. Ah, nem me fala. O que é uma loucura. É o que é uma loucura. Direitos já concebidos, garantidos por lei, tem gente ainda querendo tirar, piorar. Não, com certeza. Mas para a frente que se anda. Então, vamos para a frente, vamos deixar esse mercado mais diverso, vamos deixar esse mercado abraçando as histórias. E as histórias, Léo, não tem como não ter diversidade. Porque você pode conhecer, você pode ter 10 casais que se conheceram no Tinder. Desses 10 casais, eu vou ter 10 histórias completamente diferentes. Com desdobramentos diferentes, com encontros de pessoas totalmente diferentes. Então, casamento é diverso. É para ser diverso, porque cada um viveu algo que é único. E por isso que é importante o que você faz. Ter mais pessoas fazendo isso. olhando para essa diversidade. Eu imagino que você deva ter uma bolha de fornecedores. Eu sei que essa galerinha daqui trabalha com o que eu faço. Porque, na verdade, quem tem mais isso é cerimonialista. Porque é cerimonialista que vai atrás do... A celebrante celebra. A celebrante celebra, o cerimonial, ele organiza. Ele organiza. Então, eu imagino que as cerimonialistas que trabalham no mercado LGBT+, LGBTQIA, PN+, eles devem ter uma bolha de pessoas que aqui eu sei que é seguro, esse pessoal está junto. Eles precisam ter. Justamente para você não indicar um fornecedor que, numa mesa de bar, vai estar ridicularizando. Falando mal. Chamando você de viado. Sendo preconceito. Usando palavras chulas para falar. Enfim. Essas pessoas precisam ter esse cuidado. Então, é primordial, com certeza. Você sabe dizer quantas celebrações você já fez? Cara, nove anos, eu nunca parei para contar, mas devem ter sido assim, umas trezentas. Equa. Você trabalha muito, né? Faço. Já teve anos que eu fiz quarenta, teve anos que eu fiz oitenta não, mas sei lá, sessenta, setenta. Mó. Já fiz bastante. No ano? No ano. Nossa, é todo final de semana? Praticamente. Semanas com dois eventos. Hoje em dia não, hoje em dia eu reduzi bem mais porque... Porque vida, né? Não, e porque você não consegue ter um olhar muito aprofundado para a história de um casal se você tem, sabe, dez histórias para contar na mesma semana. É que nem entrevista aqui. É inviável. Você tem que ter um limite porque senão você não consegue, senão todas as suas entrevistas ficam rasas. Isso. Você não consegue entrar a fundo, né? Não, e para você entrar na história de uma pessoa você tem que ter tempo, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter ferramentas diferentes. Então, você investe um tempo com ela numa conversa, você investe um tempo com ela num formulário, você investe um tempo entrevistando pai e mãe, às vezes é um amigo. Então, você não consegue fazer isso em uma quantidade muito alta. Agora, Nária, eu não perguntei isso. A gente está num momento que vale a pena perguntar. o que foi que te levou a fazer, a ser uma celebrante voltada muito para o público LGBT+, LGBTQAPL+. O que foi que te virou? Foi algum acontecimento? Foi alguma coisa na família? Foi alguma sensação? Porque sempre tem um start, né? Eu vou trabalhar com isso daqui por causa disso. O que foi? Eu acho que foram os próprios casais que foram atravessando a minha história, que no começo eram muitos, ali 10 anos atrás. Já começou assim. O celebrante, ele era muito para as pessoas que estavam meio que à margem ali. Então, eram os divorciados, eram os LGBTs. E, desde o primeiro casal, eu acho que fica muito óbvio isso de essas pessoas virem muito apropriadas das histórias que elas possuem. Elas vêm muito apropriadas da decisão de casar. Então, mergulhar nesses contextos, por mais que, às vezes, seja muito emocionante, muito doloroso, muito desafiador, é muito recompensador também, porque as conexões que são estabelecidas são muito profundas. Imagina. Então, essas cerimônias, elas ganham camadas e camadas e camadas. E o que é uma história, se não... O que é uma boa história, se não camadas e camadas e camadas? Tem pessoas que chegam para casar, e aqui não tem certo e errado, mas tem pessoas que chegam para casar muito no automático. Ah, eu já vou fazer 27 anos, sou gerente, estamos juntos há três anos. E, por mais que isso seja um motivo legítimo e válido para você casar, quando a gente fala de entrar no cerne da questão, nas reviravoltas, nas entreninhas, nas incoerências, nas dores e delícias, existe uma linearidade. O público LGBT, não, nunca. Assim, eu não gosto de generalizar, mas eu nunca vi um casal LGBT. Até temos, assim, pessoas que o ativismo não passa em nenhum momento. Ah, me entendi, me apaixonei, casamos. Até tem. Objetivo, é. E que não, essa coisa da bandeira e não sei o quê, nada disso acontece. Mais importante do que ver uma orientação sexual é ver a história. O que você quer viver na sua cerimônia? Isso é uma questão? Não é uma questão? Então, beleza. Eu já tive um casal LGBT de dois homens que a palavra LGBT nem apareceu. Não era uma questão. Não era, não foi, não atravessou, as famílias aceitaram, joia, vamos que vamos. Abençoados, né? É, mas uma exceção, porque, via de regra, são camadas que a gente entra e a gente vai abrindo portas e essas pessoas estão ali muito entregues para o processo. É porque, geralmente, os casais LGBTs passam por essas camadas, né? Total. De aprovação familiar, de amigos, de todos esses cortes, né? Que precisam ser curados e, enfim, né? Sim, elas passam por tudo isso, elas têm, mas até a forma como essas pessoas preenchem um formulário é diferente, não é? É. Então, assim, quando você está diante daquele material e existe aí, realmente, né? Um papel de ser ponte nesse momento, ponte para algo bonito. Aqui eu vou entregar algo inesquecível para vocês. Se perguntar das histórias mais marcantes que eu tenho vão ser dessas pessoas, né? Claro, já tive casais héteros que são maravilhosos, foda, forte, coisas também, assim, movimentos, né? De cura também, movimentos de ressignificar algo. Mas os casais LGBTs, eles, assim, eles sempre, sabe? Eles entram nesse movimento de celebrar com muita entrega. Você hoje só faz casamento LGBT? Não. Mas? Os casais LGBTs, eles ainda são uma minoria na minha cartela. Ah, é? São. Eles são porque... Mas o seu marketing vai mais, você fala mais sobre isso, né? Atualmente, o meu marketing não fala sobre nada. O meu marketing não fala, mas o que que eu falo? Eu falo de algo que ressoa com força. Então, às vezes, foda que muitas vezes é dos casais LGBTs, mas é algo que aconteceu que é muito forte e é pra onde o meu coração vai. Eu tive um casamento semana passada, um gênero com a Quara, muito parecido com o meu. Se você estivesse lá, você ia ter dito assim, Naira... Tá igual. Até o vestido da noiva teve uma sincronia entre vocês. E essa noiva, ela perdeu a mãe muito cedo. Enfim, não vou contar a história pra não ser muito longa, mas... Mas a gente tá de boa. Eu levei um dentezinho de leão pra ela e botei dentro de uma caixinha com uma ilustração, porque essa mãe era muito artística. Sim. Ela era muito das cores, do bonito, fazia pinturas acrílicas. E aí eu levei uma pintura e esses dentes de leão e botei numa caixinha. No início da cerimônia, pedi pra essa noiva abrir e os dizeres na ilustração diziam meu amor é semente, espalha por onde você passar. E, cara, quando essa noiva pegou o dente de leão e soprou, ela tava tão emocionada. Então, perceba, não é só sobre a orientação sexual, é sobre algo na história daquela pessoa que precisa de luz, que precisa de festa mesmo que seja uma ausência. Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma mãe, não gosto nem de falar dessa palavra ausência, porque ela está presente. Então, honrar essas presenças, por exemplo, é algo que mexe muito comigo. Tudo que vai mexer comigo, e com a pessoa, e com todo mundo presente, é algo que eu jogo luz. Entende? E a ausência, às vezes, ela é uma ausência física. Não quer dizer que a ausência é espiritual. Total. Como eu digo, ela se mudou. Foi uma forma que eu encontrei de entender os processos da vida. A gente sabe que os nossos pais vão. Sim. Então, eles se mudaram, mas estão por aí. Estão circulando. Sim. É uma ausência, sim, física, mas não é uma ausência total. ela está ali espiritualmente, ela está ali vendo. Eu acho que essas conexões, o que eu vejo do teu trabalho, além da comunidade LGBT+, é o poder das conexões humanas. Perfeito. É o poder das relações humanas. Perfeito. Onde o que rege é escolha por amor. Ponto. Quando você decide se conectar com alguém para sempre, é uma conexão baseada em amor. Não interessa se você é homem com mulher com mulher, é o amor. O que eu vejo do teu trabalho é esse ponto aqui. É o que nos une ao amor e é sobre isso que eu quero celebrar. Sim. O que une é um monte de coisa. O amor, com certeza, é uma delas. Mas acho que o que une duas pessoas, e acho que por isso que o trabalho do celebrante é tão rico, é um monte de coisa. Às vezes, o que une as pessoas é as diferenças que elas possuem. Às vezes, o que une é uma doença que foi muito grave e foi ali que elas perceberam que... Então, é tão complexo e é tão ampla a cartela do que faz duas pessoas olharem uma para a outra depois de um tempo juntas e dizerem cara, é você. Vamos junto pela vida. É tão fascinante começar a perguntar e acho que isso é uma das coisas mais bonitas que um bom celebrante faz, é sair puxando, sabe? E jogando luz e, às vezes, até batendo poeira de cantos que estão muito esquecidos. Então, por exemplo, vamos supor que você e Debbie vão casar e você sou celebrante. A partir do momento que eu te pergunto Léo, qual é a primeira memória que você tem da Debbie? Esquece que vocês estavam juntos. Qual foi a primeira impressão que você lembra dela? Primeira impressão? Primeira, aquela mais pura, a mais antiga, a primeira coisa. Sendo bem sério, a primeira coisa que eu vi dela foi uma foto. porque eu estava na casa de uma amiga e essa amiga, que é a Helda, tem madrinha de casamento da gente, virou madrinha ali, ela perguntou se eu queria conhecer uma amiga dela e me mostrou a foto. E quando tu olhou para a foto, qual foi a primeira coisa que tu pensou? Desculpa, gente, eu sou um homem romântico, mas na foto eu falei, pô, curti, achei legal, achei bonita. A primeira foi bonita, porque ela tinha uma foto que ela estava assim, com a foto, eu gostei da atitude. Achei uma pessoa bonita, com a atitude e tal, foi raso. Mas nesse mesmo dia, eu a vi pessoalmente, no mesmo dia. Olha lá. Porque eu estava na casa dela. Ela, tu quer conhecer essa minha amiga aqui? Aí mostra a foto, sabe? Aí eu, poxa, vamos nessa, eu estava solteiro, aí ela bateu. De cara, eu achei ela uma pessoa massa, bonita, fora tudo isso, mas eu achei ela uma pessoa agradável, uma pessoa que eu queria estar perto, entendeu? Você percebe que quando um celebrante te faz uma pergunta desse tipo, você volta. Você tem que buscar. Você vai buscar em lugares que há muito tempo, possivelmente, você não acessa. Você joga luz sobre uma afetividade, um tempo, uma memória, uma versão de quem você era, que há muito tempo, possivelmente, você não... Não acessa. que você não acessa. Então, o celebrante, eu acho que uma das coisas mais bonitas que ele faz é isso. É convocar você a contar em voz alta a sua própria história. E a partir do momento que você faz isso, você vai buscar nesses lugares que estão muito esquecidos, você não só vai se conectando com ela, percebe que é muito antes de chegar a sua lá no altar. Você não só vai se conectando com ela, mas você também pode ir organizando como, sabe, como que essas memórias realmente estão. Porque a gente acha que memória é algo muito exato, a gente acha que a memória é algo muito preciso, mas os estudos estão mostrando aí que memória é uma construção. Então, pode ser que a Debbie, se eu perguntar, Debbie, a primeira vez que você viu o Léo, pode ser que ela diga assim, a primeira vez que eu vi o Léo foi no cinema. Acontece muito isso. O primeiro registro que a pessoa tem é um, o primeiro registro que a pessoa tem é o outro. A vez que começaram a namorar foi de um jeito, para a outra pessoa é outro. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes ali na minha frente a partir do momento que duas pessoas estão tentando contar a mesma história. Então, isso também eu acho que é muito esclarecedor, percebe? Demais. E é muito doido isso que você falou, porque, não sei se dá para a gente puxar, se puxar, bota aí na edição. Débora tem essa foto, pede para ela e bota aí. Anos antes da gente se conhecer para estar juntos, eu trabalhava no Órbita. Acho que você lembra, eu trabalhava no Órbita. Saudoso Órbita. Saudoso Órbita. E eu fotografava, fotografava e tem uma foto que a Ju, nossa amiga maravilhosa, eu estou atrás dela. Tipo, a Ju, a Débora, mais uma pessoa e eu estou aqui, passando, de lado, perfil assim. Aí a Ju, depois de ela, ela falou, vocês já viram isso? Aí estou eu ali com a minha esposa, tipo, uma coisa que já cruzei com ela outras vezes, é muito doido isso, né? É Carla Madeira que diz, né, que a coisa que mais acontece é a gente que não se conhece, porque, mesmo o próximo, um olha para a esquerda enquanto o outro passa. Precisa de um movimento para a coisa dar certo. Precisa de uma interseção. E aí ele fala do milagre dos encontros, que é algo que o celebrante também faz. A partir do momento que ele, sabe, questiona e pergunta e fala, cara, e se a fulana nunca tivesse te sugerido? É feito borboleta. É feito borboleta. É meio, a partir do momento que a gente meio que conduz os noivos a pensarem sobre isso, eu acho que eles entendem quão imenso é ter construído essa história, quão imenso é estar ali. e o quão imenso, quando você acessa pequenas memórias, pequenas para ser o grande, primeira vez, o quão importante cada micromovimento, se você quebrar a caneca aqui agora, vai mudar todos os fatores que vão acontecer a seguir. Possivelmente. Isso é muito assustador, ao mesmo tempo que é belo. Total. E entrar na história das pessoas é meio que ir entendendo isso. Porque você não tem ideia de quanta gente... Ah, aí eu fui para a festa... Eu nem ia para essa festa. Olha, a pessoa teve que insistir muito. Entende? Ou então, ai, é... É foda. Eu fui trabalhar, mas aí minha mãe bateu o carro. Ai, por que minha mãe bateu o carro? É assim, é bem efeito borboleta. E é bem bonito de ir entrando nesses movimentos, até para ir reconhecendo os guardiões, ou então, para ir conhecendo as pessoas que possibilitaram esse encontro. É incrível. A benção dos encontros, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem minha esposa. Pois é. O quanto foi importante a Elda ter ligado, tipo, ei, estou precisando da tua ajuda aqui. Total. Terminei meu relacionamento para ir para cá. E ela ter tido um insight de, tipo, deixa eu apresentar esses dois e sei lá o quê. Está entendendo? É muito doido isso, né? É. E é o que você faz todo dia, né? É o que eu faço todo dia. Juntar essas... Eu me identifico com isso porque, de certa forma, é o que eu faço aqui. Só que, na verdade, é isso. É tentar puxar as histórias. Me conta as tuas histórias. É. Por que que tu decidiu fazer isso? Por que que tu fez aquilo? Tu faz isso com os seus casais, né? Faço. E depois que o encontro acontece, eu acho que é aí que a coisa também continua dando liga. Porque uma coisa é encontrar, outra coisa é permanecer. Então, às vezes, às vezes, a pessoa... Ai, 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 eu saí. E, às vezes, né? Dentro do meu papel de celebrante, eu também, às vezes, faço pequenas provocações. E aí, por que que você não desistiu? Ah, mas foi morar longe. Por que que vocês não acabaram? E isso vira história na hora que você está contando? Vira. Vira. E mais do que virar história, eu acho que, às vezes, gera vários impactos nas pessoas, né? Caralho, eu tive uma ideia. Porque você... Eu não posso falar disso aqui, depois eu te conto. Mas, fala. Mas, assim, é bem sobre isso, assim. Mas, enfim, cá. Vocês moraram longe um do outro por três anos. Não era mais fácil não seguir o seu caminho, não? Assim, eu gosto muito desse papel mais disruptivo de provocar. Porque vem aí as melhores respostas, né? Vem aí as melhores motivações. Vem aí camadas e camadas e camadas. Então, assim, é muito fascinante. Obrigado. Sensacional. Mas, Ana, tem uma outra pergunta aqui. Joga. A gente estava falando muito sobre geração também, em off, né? A gente tem uma geração que é até bacana isso também. Onde você não tem, necessariamente, que passar por um cerimonial para dizer que está com alguém. Isso é geracional. Sim. Não, eu estou junto. Casei, estou casado, amigo. Ponto final. Estou aqui junto. E é isso. Vai dizer que isso aqui não é um casamento? Não, de forma alguma. Mas, o quanto você acha importante celebrar a união? Então, a gente saiu dessa coisa do que o casamento era essa chancela da autoridade ou do padre, enfim, para o outro lado do pêndulo, em que as pessoas não se pedem mais em namoro, as pessoas têm um monte de jeitos de se relacionar, as pessoas vão morar juntos antes de qualquer coisa, o que é bem incrível. quando chega um casal que já está morando junto há muito tempo, Léo, é muito rico, porque essas pessoas, elas já vivenciam intimidade e uma troca, que, sim, é um casamento. Quem que vai dizer que não? Mas que fica muito confuso a partir do momento que você coloca essa trajetória como um todo, sabe? Então, o que os ritos de passagem fazem? Mais do que comemorar, eles também organizam um pouco a nossa vida. Quando a gente casa, a gente casa muito ali, não só pela festa, mas muito nesse ato de fincar uma bandeira, como quem diz, aqui nasceu a nossa família. Se vai ter filhos ou não, não é essa a questão. Mas essa intencionalidade, esse fincar, ele é muito rico, acho que até no nosso inconsciente, falando de forma leiga aqui, mas eu acho que ele é bem organizador até no nosso inconsciente. E aqui não estou dizendo que o seu rito de passagem, ele tem que ser na frente de 200 pessoas, você tem que gastar 100 mil reais, tem que ser o padre, apesar de que muita gente fica bem nervosa, por exemplo, no casamento civil, porque, cara, não é pouca coisa você assinar um papel dizendo que você está atrelado com o outro perante o Estado. Não é pouca coisa. Então, essas coisas são muito organizadoras e geram conversas e geram, sim, alinhamentos de vida, de objetivos, longo, médio prazo, que são muito ricos para a relação. Então, não é sobre o seu pai, sabe, aceitar com que você more junto, é sobre como que essa relação se organiza em você primeiro. E os ritos de passagem, eles fazem isso de uma forma muito, sabe, muito rica. Nascer é um rito de passagem, o batismo, ele vem para organizar algo ali naquela família, vem para organizar, tudo bem que ele ainda tem um teor muito religioso, mas já temos, por exemplo, ritos de passagem para bebês que são maravilhosos, ricos, e fazem isso, eles fazem essa chegada dessa nova vida ser, sabe, não é formalizada, mas ser celebrada e ser organizada ali dentro de movimentos. O casamento também é um deles. Existem milhões de ritos de passagem, pedido de namoro também pode ser um rito de passagem. Mas, para mim, eu acho que eles organizam, são bem organizadores. Quando você pega 20 anos e você não sabe exatamente o que aconteceu, onde ficou sério, quando vocês casaram, é uma pergunta que eu faço com muitos dos meus casais. vocês se consideram casados? Sim. E aí, para todo mundo que diz sim, porque muita gente também diz não, para todo mundo que diz sim, eu digo, se é sim, quando que você casou? Que momento isso aconteceu? Eu não estou querendo a data. Eu não quero que seja, ah, foi quarta. Eu estou querendo assim, Naira, foi quando eu me mudei. Ou Naira, foi quando eu aceitei que ela fosse morar nos Estados Unidos e eu ia com ela. Tem um movimento que gera isso, sabe? E às vezes é fácil de reconhecer, às vezes não é tanto. Então, em todos os casos, é incrível quando o rito de passagem vai lá e marca, ele demarca. Marca o momento, né? Isso. Seja para 10 pessoas ou seja para 10 mil, né? Seja só para vocês dois. É. A intencionalidade... Uma viagem, um negócio junto ali para marcar. Isso. A intencionalidade da coisa, para mim, é que é o grande protagonista. Então, não se trata só da festa do evento, se trata da intenção, né? De vocês celebrarem o momento, né? Isso. Perfeito. Mas tem um post seu na hora que eu queria levar para isso aqui. Obviamente que a gente tem alguns rituais. A gente está com uma horinha de conversa, mas a gente tem os rituais antes de acabar. Mas eu não quero deixar de passar essa pergunta daqui, que eu acho muito importante. Você tem um post que você diz que você é feminista e que toda cerimônia que você faz é feminista. Toda cerimônia que você faz é feminista. Está no seu post. Por quê? Me explica direitinho isso. Ai, gente, toda cerimônia que eu faço é feminista porque ela parte do princípio que aquelas duas pessoas têm uma equidade dentro dessa relação. E a gente vem, né, muito dessa coisa do que a mulher é dificular. E eu acho que quando eu falo que ela é feminista, significa que essas duas pessoas, primeiro, elas têm uma igualdade no protagonismo de edificar aquela relação de forma geral. Mas quando eu digo que ela é feminista, eu também digo isso porque é uma cerimônia que não vai, por exemplo, fazer piadinha com, ai, game over, ai, acabou. Não vai, sabe, fazer esse tipo de ridicularização da vida de casado quando eu acho que se você está casando com a pessoa certa para você... Tipo, agora sim, agora vai dar certo, né? Se você teve um encontro com uma pessoa que soma na tua vida, casamento é só o começo, casamento é só potência, casamento é só uma ascensão, se a gente fala. Então, a cerimônia é feminista muito por isso, por todos esses motivos, por olhar, por não diminuir mulheres, porque às vezes a gente vê nas relações uma mulher que é muito foda. ela, sabe, ela passou para ser diplomata em Londres e, em momento nenhum, ela vai diminuir essa mulher para que ela caiba ali naquela relação em que aquele homem, sei lá... Naquela lata, naquela coisinha ali, né? Isso, em que aquele homem, sei lá... Machista. Então, isso. Então, nenhum desses conceitos que são até bem enraizados na forma como a gente vê o casamento, às vezes até se relaciona, nada disso eu uso mão, né? Na verdade, mulheres são imensas, elas podem ser experientes, elas podem ser vividas, isso é algo que a gente quer, a mulher não está nesse lugar em que ela é virgem, inexperiente, oh, meu Deus, ela vai ser do tamanho que ela tem. Ela vai ser o que ela quiser. E ela vai ser o que ela quiser, com certeza. Então, é muito sobre isso, né? A gente sabe que se a gente fala ali dentro do viés da igreja, acaba que a mulher pode ser muito limitada ou colocada muito num lugar de vulnerabilização ou num lugar muito passivo. E eu acho que o meu trabalho e o meu olhar, por eu ser feminista, vem muito para subverter um pouco dessa ordem, sabe? E vem para olhar para essas pessoas com equidade. Lindo. Mas o que é isso aqui? Ah! Bora lá? Eu quero saber o que é isso aqui. Se não vem com presente para mim, você volte, traga um presente que eu adoro receber presente. Ó, isso aqui é um presente. O que é isso? Sei que você já casou, mas abre aí. Eu não vendo mais isso daí, eu só dou para os meus casais ou para pessoas muito especiais. Mar, vivências, adjetivas. Vamos lá. Abre aí. Você dá para os seus casais. Para os meus casais, sim. Mas você vendia? Vendia. Aí esgotou, fiquei com preguiça de fazer uma nova leva. Fiquei com preguiça. Pera aí. Adoro que tem o saco do saco do saco, vai ficando mais legal. Relicário. Esse produto é orgulhosamente se alcançado. Ah, é verdade. Tem isso. Deixa eu ver aqui. Oba, aqui dentro tem um momento incrível de conexão. Beleitinho. Léo e Debbie, que esse jogo conduza esse jogo conduza vocês pela trajetória bonita que souberam fazer. Souberam fazer. Sua letra é linda. Não, a minha letra é rorosa. Sua letra é linda. Com afeto. Vamos ver qual é o jogo. Ah, eu lembro que você que você vendia. É verdade. Relicário. Das coisas que precisamos relembrar antes do altar. Não consulte as cartas antes de jogar. Primeira coisa que eu ia fazer era consultar. Não olha, né? Não, mas deixa eu te mostrar. Esse jogo aqui é um jogo de perguntas e respostas. Ele jogado assim. São dois baralhos. Um para você, o outro para a Debbie. Show. E aí vocês um dia, um dia que a vida não estiver muito louca, ou principalmente nesses, que é nesses que é bom da gente dizer, não, para tudo, que eu vou me conectar com o meu parceiro. Hoje, hoje, a gente vai se ligar. Abre um vinho, esconde o celular e aí a ideia é que vocês vão puxando cada um uma pergunta e vão se fazendo essas perguntas, né? É uma conversa meio que direcionada, mas que não é. Ao mesmo tempo que você dá um direcionamento de uma pergunta, você... Tudo é possível. Então, aqui é para gerar conversas para os noivos. Uma preta e uma branca. É. Para os noivos, tá? Você é que... Sim, para os casados também. É. Pode ser? Funciona? Pode. Assim, eles não vão conseguir comprar, mas... Não, mas eu posso fazer com a minha esposa. Pode, pode e deve. Assim, aqui realmente tem uma coisa para você enquanto pessoa. Não pode nem puxar uma carta aqui agora. Puxei uma. Deixa eu puxar só uma, só hipoteticamente. Peraí, cuidado, tem uns que são meio... Meio danadas? Não, é. Danadinho, peraí. Deixa eu ver. Cartação. Não, essa aí não dá. Não, nem li, eu só li cartação. Deixa eu ver aqui uma prática. Vamos aqui, peraí. marcar, hein, Xuxu. Marcar aí, Xuxu, é foda. Imagine que estamos juntos daqui a 10 anos do dia de hoje, tu e Debbie. O que você vê? Posso falar? Pode. Eu vejo a gente viajando pra cacete. Olha aí, Debbie. Indo em todos os lugares que a gente quer ir. Mas o quê? Vai mais assim, não? Eu imagino a gente em Paris, assim, constrói uma cena. Eu imagino a gente na Islândia, junto com o George Leite, de sua senhora, no Caldebar, comendo um negocinho quente e bebendo. Perfeito. É isso. E saindo, e a Aurora Boreal ali em cima, em novembro. Olha aí! Caralho, é específico, hein? É. Porque a gente já viveu isso, só que daqui a 10 anos... A gente vai viver várias vezes antes. Mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos a minha missão com ela é viajar o mundo, é ficar... Assim, só eu e ela. Não ter tanta pressão do trabalho, não ter tanta pressão das coisas. Eu poder... É o sonho, né? E a ideia é justamente porque vocês não, que vocês já estão casados, mas as pessoas que estão organizando casamento estão... Visualizando coisas mais ali, né? Não, e estão tomando mil decisões e estão estressados, casamento é muito dinheiro, não sei o quê. Desculpa, gente. Salude. Então, esse jogo vem muito para romper um pouco com isso, tirar elas dessa loucura e de conduzir o olhar delas para o que importa, que é a conexão. Eu amei o presente. Debi, ó, depois me conta como é que foi, hein? Conta mesmo. Pode contar. E o preto e branco não faz diferença. Não, cada um pode votar. Pode pegar qualquer coisa. Isso. Então, pronto. Então, já era. Obrigado pelo presente. Mas, agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Joga. Antes do fim. Duas. Os três maiores sonhos da sua vida. Enquanto celebrante? Os três maiores sonhos da sua vida. Ai, meu Deus. Você pode dividir. Assim, entre pessoal, trabalho, paz mundial. Assim, você pode ser um pouco mais egoísta. Porque eu sei que todo mundo quer a paz mundial e a cura das doenças. mas eu estou querendo mais você, né? Então, o maior sonho da minha vida é, bem clichê, mas eu vou ser bem específica aqui para ele ter força, é celebrar o casamento dos meus filhos. Porra, irado, hein? É ter saúde e estar bem para ver meus filhos casando. Assim, quando a gente, quando eu vejo os pais muito emocionados no casamento dos filhos, eu sempre penso, ai, meu Deus, eu vou me emocionar, mas eu espero viver esse dia um dia. Pai de Deus. O segundo sonho da minha vida é celebrar um divórcio. Porque eu quero... Diferente. Principalmente um divórcio com pessoas que têm filhos. Porque mesmo sendo celebrante, eu acredito que esse para sempre ele pode ser opressivo, intangível e desnecessário. Então, eu queria muito celebrar a escolha de duas pessoas de se amarem diferentes, de formas diferentes e de, junto dos filhos, celebrar esse novo vínculo com a família que eles estão formando que não perdeu o vínculo, só mudou o arranjo. E um terceiro sonho que eu vou colocar aqui como celebrante, eu quero muito um dia ser uma celebrante só para casais LGBTs. realmente nichadão... Queria. Queria muito. Queria muito conseguir alcançar um valor e conseguir viabilizar isso comercialmente. Para se manter só com isso. Para me manter só com essas pessoas. Nada contra os héteros. Até conheço quem são. Até tenho amigos que são héteros. Até tenho amigos que são, mas eu queria muito realmente mergulhar só nessas histórias e cada vez mais me capacitar para elas. Eu acho que eles merecem. Irado. Agora, você é uma pessoa também que já viajou o mundo fazendo isso, né? Já. Quais são os lugares que você já fez cerimônia? Eu vou muito para todos os lugares do Brasil. Já fui para a Itália celebrar um casamento lá. Foi LGBT? Não. Foi um casal de duas pessoas, de homem e mulher. E foi na Itália, foi na Toscana. Realmente foi bem incrível. Foda. Mas, por exemplo, sexta-feira estou indo para Minas. Fazer lá. Fazer lá. Eu viajo muito. Assim, bastante. Fazendo celebração. Fazendo celebração. Que foda. Eu acho. Eu acho. Às vezes eu... Eu também acho. Às vezes eu abro a varanda do meu hotel em São Paulo e eu penso, caramba, eu estou no centro do mundo. Estou no centro do Brasil. Com o meu trabalho. com o que eu faço. Com o meu trabalho. Foda, não é? E com o meu sotaque. E com o meu DNA. E com as minhas coisas que são... Estão me trazendo para cá. Cearenses. Não está pegando só daqui, não. É porque eu acho do seu trabalho mesmo. Não, com certeza. A pessoa querer me levar lá. Existe uma teimosia que é bonita até. É você. E pontos. E vai ser você. E vou te botar no avião e eu digo, e eu vou entrar no avião. É porque isso mexe com desejo. Eu quero aquela pessoa dali. É. Eu me identifiquei com ela. Não pode ser outra pessoa. Total. Lindo. Mas, ó, última questão. Eu acredito muito na bênção da divisão. Certo? Se algo bom está me acontecendo, eu tenho, por obrigação, sei lá, obrigação astral, espiritual, dividir. Certo? E o Nordestinos pelo Mundo é isso. Ela é uma divisão. Onde senta a Lenine, senta a pessoa que está no barzinho ainda lutando pelos primeiros passos. E você tem a possibilidade agora de indicar cinco nomes de pessoas nordestinas para sentar comigo. Eu vou indicar três, assim, eu já vou indicar celebrantes. Três celebrantes? Eu vou, porque eu acho que ser celebrante é realmente uma coisa muito revolucionária. E quanto mais palco essas pessoas estiverem junto de mim, eu acho que mais isso vai crescer e mais pessoas vão se casar com verdade, com presença, com intenção. E aí os nomes são a Sarah, a Lara e a Juliana, que são celebrantes aqui e que também brilham muito no que diz respeito à poesia, à inclusão, a conceitos tangíveis do relacionar. São pessoas muito lúcidas. Então, vou indicar as três. Sobra duas pessoas cearenses, né? Nordestinas. Nossa, quem, meu Deus. Ai, pode pensar? Posso olhar meu feed? Você pode mandar pelo WhatsApp também, se quiser. Tá. Mais duas pessoas. Mas se bem que você pegou três pessoas do seu segmento, né? Tá bom. Ah, vou indicar a Daniel, que é videomaker, é contador de histórias. É o Daniel da... Mendes, da DVM. DVM, já foi muito indicado aqui. É. Eu tenho que trazer o Arthur Rosa, indicou ele também. É. Eu tenho que trazer o Arthur Rosa de novo, porque o Arthur Rosa veio... Dico, pronto, Arthur Rosa e Daniel Mendes. Pronto, Arthur Rosa agora... Todo um dos casamentos. Só tá no kite. Ah, é verdade. Não faz mais nada, não. Aquele homem ali é só kite. Ó, kite, 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 Que não faz mais nada, faz muito no kite, né? É verdade. Acho que ele já deve ser profissional dessa porra, porque... Não, mas ele se garante muito. Bicho anda muito daquilo, né? E é um puta de um fotógrafo incrível. É, um fotógrafo excelente. E Daniel também, que é um contador de histórias, mas por uma outra ferramenta, E o Daniel tá voando, Que é o vídeo. O Daniel também tá pelo mundo. voando. Ele é muito bom. Muitos países. Fez um congresso na França, então recomendo muito ele. É isso. Então vamos trazer o Daniel e vamos trazer o Arthur também. Ponto, fechou. Mulher, tu gostou? Amei. Obrigada pelo espaço, obrigada por... De verdade, eu que fico feliz de poder contar a sua história aqui. A gente se conhece há muito tempo e é importante a nossa comunidade saber da sua existência. Obrigada, amor. A gente é uma comunidade linda os Nordestinos pelo Mundo. É uma comunidade diversa e que só tem amor. Então assim, você vai ser muito bem recebida por todos, por todas, por todo mundo que tá aqui. E... Espera aí, que vai ter gente ligando. Ah, estou aguardando. Pode ter certeza. Vamos lá, vamos embora. Só disputar a agenda, meu povo, porque o negócio tá difícil, né? Obrigada, amor. Mulher, um beijo grande no seu coração, um beijo na família. Valeu. No Axl Rose. O Axl veio de que inspiração? Qual foi dele? O Axl é... Axl. É, Axl. Não, não é do Axl Rose. Não é do Guns. Não, é outro Axl. É o Axl, filho do Andy Irons. Que eu achei lindo, né? O nome dele, que é com X. A-X-E-L. Não foi do Guns N' Roses, mas tá bonito. E o Zion, tá, gente? São dois e seis. É porque no próximo tu vem oposto. Tá bom. Aí o Zion aparece, né? O Zion é o primeiro? O Axl é o primeiro. O Zion é o segundo. Quantos anos tem cada um? Oito e seis. Caramba, massa. Mais? Vai ter mais? Não. Você ainda pensa em ter mais filhos? Não, não. Acabou. Porque eu acho muito massa esse lance de... De por que eu tô perguntando isso. Porque eu vi quando ainda não tinha nenhum, né? É. Quando eram vocês dois só. E Samuel. Oi? E o Samuel. Que é o filho... É, o filho do Zion. Que também, né? Acaba sendo... É seu também, né? Sim, com certeza. Mas eu digo assim... É massa. Dez anos depois, você vê, tipo, já tem dois filhos, né? É. E construindo a tua família, né? É. Muito massa. Com certeza. Meu povo, Naira, maravilhosa. Na descrição, todos os links dela vão estar lá. Por favor, vai lá, dê amor. Diz que veio dos Nandestinos. Para ela saber que a nossa comunidade é linda. E promova o que ela faz. Porque é muito importante. Eu deixo um beijo no coração para todo mundo. Mais uma vez, obrigado aos nossos queridos e lindos patrocinadores. Hoje, sem vocês, nós não somos absolutamente nada. Certo? Então, Naira, um beijo. Tamo junto. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Eu convido vocês agora a assistir múltiplas temporadas que estão acontecendo. De segunda a quinta, a gente tem aqui em Fortaleza. Todas as quartas-feiras, São Luís do Maranhão, especial São João. E toda sexta-feira, a gente está com o especial Iquine, as cores do Nordeste. São Luís do Maranhão também. Beleza? Vai lá, curte, maratona, faz o seu Netflix aqui dos Nordestinos. Um beijo no coração e a gente se vê na próxima. Valeu!